Música Foi mostrar o que eu tenho pesquisado nos últimos tempos e fundamentalmente como a inserção da Defensoria do Público em Santa Catarina fez com que o jogo processual pudesse ser um pouco mais equilibrado. Pega o Oxo aí e torce para o Inter. É! O Chapeco é esse manzano lembrança. Viu? Viu? O dia deve ficar quieta. Ela não viu que o Internacional levou 5 a 0. Pois é. Quem puderia? Já tem coisa. Já tem coisa. Isso. Adriana, essa é a questão. De uma hora para a outra, um platinho feio faz 5 a 0 e ganha do Internacional. É bom. É bom. E nessa perspectiva o que eu quero mostrar para vocês é que, por mais que nós fôssemos apostar que não ganharia o jogo, pouca gente colocaria as xixas na Chapecoense. Mas o jogo tem uma hora imprevisto. Nós não conseguimos controlar o jogo. Eu estava trabalhando com a Glenda aqui, que é um bom tempo, é defensora da unidade do trabalho, e a gente lá meio que joga, e ela joga muito bem, num jogo que hoje em dia trabalha com algumas recompensas diferenciadas. Como está gravando, eu não posso contar tudo, mas depois eu vou contar umas coisinhas que podem ser interessantes. De liga, 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 mas a gente faz assim duas partes. Põe na primeira parte, dá um pause, parece gravação do guardião, tudo editado, do sistema guardião. Esse sistema fraudulente que eles usam aí para dizer interceptação telefônica, é tudo selecionado, mas ninguém quer ver. Bom, então feito isso, eu tenho pesquisado, eu sou um professor de processo penal no Banco Federal de Santa Catarina. Eu tenho pesquisado o processo, e boa parte de vocês atua no sistema penal, mas o que eu verifico hoje em dia é assim, nós hoje não temos sequer regras compartilhadas em relação ao processo penal. Em cada vara, o juiz diz assim, na minha vara funciona assim, é como se ele fosse dono da bola, naquela velha maneira que nós tínhamos, ó, eu sou dono da bola e duas regras, cinco para cada lado, joga todo o time lá, joga todo o time de cá, porque nós não temos regras compartilhadas. Para que vocês saibam quem está na área criminal e quem não está, eu tenho um filho de seis anos que eu perguntei assim, Felipe, vem cá, está se alfabetizando, lendo 212 do pai de processo penal, quem é que pergunta primeiro? Ele me disse, ele pergunta primeiro, são as partes, os jogadores. Aí eu assim, tá, e o juiz? Ele pergunta no final se ele for curioso, né, porque o juiz só pergunta se é curioso, fofoqueiro. A gente não tem que perguntar nada, mas quando ele pergunta, ele é fofoqueiro. É lá no parágrafo 1 do 212. Aí tu pensa assim, tudo bem, vamos agora, que eu aprendi a regra, vamos para a audiência. Como é que você chega na audiência aqui em Santa Catarina, dependendo da unidade, que pergunta primeiro, é o juiz ou não? Você pergunta, mas e daí? Não tem regra nesse troço? Tem, tem regra, mas não se cumpre. Por quê? Porque o juiz está comprado. Vale gol de mão no futebol? Não. Maradona fez gol de mão. Por quê? Porque o juiz validou. Quando não se tem no processo que eu não é um juiz, mas na verdade uma remédio de juiz, que uma boa parte da magistratura não é, a coisa funciona assim. E por que eu falo isso? Entre 1900 até 1983, nós tínhamos no processo de canonização uma figura chamada advogado de água. O advogado de água existia mesmo. Na igreja católica tem o promotor da fé, o promotor da fé, e tem esse nome mesmo, o promotor da fé. Tem o julgador que disse, o cara fez milagre, não fez milagre, se pode ser canonizado, se não pode ser canonizado, se é santo ou não é santo. Como tinha um processo em contraditório, e o advogado de água era o cara que dizia, não, não é santo, não foi assim, não aconteceu, tenho dúvida. Nós tivemos 98 canonizações e santificações de 1900 a 83. O Papa João Paulo II diz o seguinte, está muito fraco esse troço aí, o contraditório demora muito, o advogado incomoda demais, e João Paulo II distribuiu com a figura do advogado de água. Vamos confiar no promotor da fé. De 83 até 2000 foram mais de 500 canonizações e 500 santificações, beatificações de água. Claro que sim advogado, se confia no promotor e dá no que dá, não tem contraditório. Isso significa como metáfora o que nós vivíamos em Santa Catarina. Santa Catarina, até bem pouco tempo, até a criação da defensoria, nós não tínhamos defensor. Era mais ou menos como lá eu descobri no Amazonas, que tinha uma comarca lá no Amazonas, como é que o nome? Rabu. Rabu. Itacoatiara. Itacoatiara, que lá não tinha advogado, não tinha nenhum advogado na cidade. Como não tinha advogado, as pessoas estavam cumprindo pena. No processo que era o promotor acusando, o defensor, o juiz, cuidando de prova, o cara é condenado. Estava cumprindo pena. Aí chega o defensor, entra com a minha escópolis, dizendo que não teve advogado. Aí o juiz responde, mas não tem advogado na comarca, o que eu vou fazer? O que eu faço? Três anos e meio preso. Três anos e meio preso. É inacreditável, a minha escópolis. A minha escópolis diz, ó, o cara está condenado, você vê, está na cidade julgado sem advogado, sem defensor, sem nada. Aí, quem sabe, foi o processo, do lado, usar o processo canônico do João Paulo II. Com isso, pessoal, nós começamos a ter o quê? Alguém que incomoda essa decataria. Nós dizemos, nós não tínhamos defensoria pública, nós tínhamos defensoria nativa. Então nós fazemos o quê? O juiz tem a prática de escolher os defensores cativos. Aquele que não incomoda. O cara começa a fazer muita pergunta aí, porque é muito, não é nomeado, é defensor cativo. Era aquele que era bonzinho, ficava ali, ganhava, fazendo horáriozinho, não estou dizendo todos. Mas a estratégia de escolher era quando... Eu fazia o contrário, quando eu queria absorver o nomeado, ficava o mais chato do mundo, porque esse aqui vai até o final, vai, vai, vai. E aí você tinha a estratégia de escolher quem você queria. Porque era uma listagem apresentada e você escolhia como juiz quem seria o defensor aqui. Vamos ver aqui, beleza, vamos nomear. Então nós não tínhamos defensoria instalada e nós não tínhamos contraditório. Era muito um processo que funcionava à vontade em relação ao Ministério Público, a parte da magistratura de Santa Catarina, né? Que é uma magistratura como a do Brasil, uma magistratura que gosta de... Está gravando tudo isso, mas tem um ônibus em Rabanne muito grande. Como todo mundo vive falando, em qualquer lugar aí, eu aí vive falando isso e eu estou razão aí. Então, desculpa a minha voz aí, foi com criança pequena, meus filhos estão de férias, estão aqui. Os filhos estudam no colégio, porque tem uma qualidade maluca. E três crianças pequenas, de vez em quando eu tenho embaixão, eu acabo com o nascimento. E aí, eu tenho que gritar à vontade, estou aí com a minha voz embargada. Feito isso, nós começamos a vivenciar em Santa Catarina uma realidade diferenciada. Uma realidade que é, eu tenho um defensor, um defensor que leva a sério. Bate de frente. Só que bate de frente com o establishment que é, quando bate de frente, o que acontece? Tira um porrada e bomba. A defensoria passou por um momento em que o enfrentamento começa a incomodar. E começa a incomodar de uma maneira em que nós não estávamos acostumados a ter um processo incontraditório. Boa parte da magistratura catarinense do Ministério Público acredita em verdade real. É uma fraude, eles acreditam nisso ainda. Eles acham que o processo é obtensa na verdade. Eles acreditam nas provas testemunhais. Eles acreditam nas pessoas fardadas. Eles não duvidam de nada. É muito mais simples. São as regras de gols que nós temos para resolver os problemas. E nós começamos a contrariar isso. Eu tive a felicidade de trabalhar com alguns defensores bem inteligentes, no sentido de levar um jogo processual. E hoje eu trabalho com a glenda, que joga muito bem. A glenda é aquela coisa de mineiro. Ela chega lá, vai e de repente ela pufa, truca. Ela consegue umas coisas sem que não dá para acreditar que o promotor concorda, inclusive. Porque lá na nossa unidade, de alguma maneira, nós antecipamos e é o privadinho que funciona. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês, e eu, como eu não tenho regra compartilhada, e cada juiz é diferente do que se refere à sua compreensão, ao seu mapa mental, eu mudei a minha perspectiva de ensinar para os alunos no processo penal como isso funciona. Não vou ensinar nada de diferente para vocês, é um óbvio. A única coisa que é diferente é que eu comecei a estudar o processo penal a partir da teoria dos jogos. Teoria dos jogos, enfim, nós fizemos direito para não ter que estudar matemática. Não é para aprender muita coisa. A teoria dos jogos, na verdade, vai dizer que se eu sou casado com alguém, se eu vivo com alguém, eu não posso fazer tudo que eu quero. O sonho de todo homem casado, domingo, eu não sei lá onde? Na casa da sogra. O cara quer, domingo, eu compro, amanhã nós vamos almoçar na casa da mamãe. O cara olha para a mulher e diz assim, porra, tudo bem, eu posso não querer, mas se eu não aceitar, eu tenho consequências disso. Então nós começamos a perceber que qualquer relação, que nós não dependemos exclusivamente da nossa vontade, mas é da interação, isso pode ser lido por uma perspectiva do jogo. Quem é cristão tem uma vinculação ao jogo como sendo alguma coisa má, alguma coisa ruim? Nós não vamos pensar dessa maneira, até porque eu não sou cristão, mas entender como o jogo pode ser uma metáfora interessante para entender as expectativas de comportamento. as expectativas de comportamento. Nós vamos trabalhar com as categorias, categoria de jogos que se coloca, por exemplo, quando nós temos os sujeitos processuais, os jogadores, juiz, promotor, defensor, acusado. Eu tenho as cadeiras, eu quero saber quem está sentado na cadeira. Faz diferença ser o Domingos, faz diferença ser a Fernanda. A cadeira do defensor está ocupada por uma pessoa que tem um mapa mental, que tem uma possibilidade de argumentar de uma certa maneira, o juiz também. Faz uma diferença enorme, chega a ser um juiz ou outro. Eu sou casado com uma juíza. Na verdade, eu sou casado da segunda vez com uma juíza. Eu gosto de ser mandado mesmo, né? Porque eu casei a primeira vez, tenho filhos para juíza, eu sou recente específico. Eu gosto de ser mandado, deite-se, bruma-se, levante-se, disto-se, transe-se, votos conclusos, semana que vem. Quando a Amanda não está conclusa uma semana depois, que é um problema, porque aí a coisa não ficou tão boa. Mas, de alguma maneira, com a Ana Luísa, que não pensa como eu, às vezes ela foi fazer uma audiência na minha, na idade que eu trabalho, lá que eu sou titular, na quarta vara criminal, quando ela chegou presa e disse, não, a senhora não quer ser julgada. Eu não quero. O meu juiz é o Alexandre, eu não aceito. Porque ela é mais linhadura. Então, o cara disse, ela disse assim, o senhor vai ficar preso, eu vou marcar a audiência por semana que vem, não tem problema, pode marcar, mas eu quero que ele termine a minha instrução e que ele me julgue. Porque ele já sabe que se esperar uma sentença dela, será pior do que uma minha. Ou seja, ele como entendeu a lógica do negócio. Então, faz diferença para você saber se vale a pena adiar uma audiência ou não, se o juiz está de férias ou não está de férias. Você tem uma tática que é uma... Tática e estratégia são diferentes. Tática em cada momento, a curto prazo. Estratégia a longo prazo. Você tem que fazer isso. Eu tenho um promotor que é cristão, mas é um cara que acha que furto do supermercado existe. O que eu faço? Eu marco a audiência para dezembro, ele é cristão. Dezembro ele está com o coração aberto. Então, ele pega essa audiência e marca para dezembro. Ele pode poder o quê? Eu vou segurando a pauta para poder tocar o coração dele antes que o cardiologista faça. Então, de alguma maneira, você tem algumas estratégias que podem ser interessantes na elaboração do jogo. Ou seja, como, por exemplo, a Americanas tem muito furto. Aí que eu fiz uma guardia dos processos da Americanas, das forças Americanas, marquem todo um ataque. A tarde inteira, a tarde inteira, furto a Americana. Eu tirei todo o setor de segurança da Americana para o fórum. Eu marquei a audiência espaçada. Aí, por segurança, ele disse assim, doutor, isso acabou com a minha segurança. Eu disse, só não registrar mais ocorrência. Não vai ter mais esse problema. Não registra mais ocorrência. Não tem mais um problema de perder a segurança inteira. Ah, que bom que o senhor me fez avisar. Pois é, não registrou mais. Usar estratégia para poder tirar o sujeito do dia a dia. Então, o que nós vamos propor para vocês é que longe de pensar nos sujeitos processuais e eternos é buscar o mapa mental de cada julgador. Eu consigo estabelecer. Eu consigo saber a língua que se fala. Por exemplo, se eu não falo francês, não adianta falar francês comigo. Um julgador que pensa pelo finalismo, não adianta falar em votação objetiva. Ele não sabe. Você confunde. Porque às vezes você quer fazer uma petição, umas razões, uma língua que ele não sabe. No livro que está aqui, depois que eu vou sortear para vocês, que é o Guia Compacto do Processo Penal, eu vou usar um capítulo, naquilo que o Domingos já estudou na psicologia, e a gente trabalha, para poder estabelecer o quê? O mapa mental do juiz. Não, porque a gente vai dizer que eu sou onipicismo, mas eu defendo daquele sujeito. E eu vou usar o que eu chamo de fator sáfia. A sáfia, uma ligeriana, que nasceu, foi ablada, teve o índio arrancado, assim que nasceu, ficou, casou a primeira vez aos 13 anos, teve duas filhas e foi devolvida pelo marido. Na Nigéria, o marido pode ter quantas mulheres ele pudesse sustentar, e devolviu a sáfia para a sua família. Lá a mulher não pode ter um apartamento, estudar, tanto que as 200 meninas que estudavam agora foram sequestradas por aqueles radicais. Ok. Quando ela volta para casa, ela se apaixona por um primo, tem duas relações sexuais e acaba grávida. Ela ficou grávida sem estar casada. Para a lei nigeriana, a pessoa que está, que é a vigora xaria, desde 99, uma lei draconiana, a mulher que fica grávida sem o homem responsável pratica adultério, cuja pena é apedrejamento. Ela foi condenada em primeiro grau a ser enterrada até a cintura e apedrejada pela população. Assim que ela foi condenada, houve a descoberta pelos movimentos feministas do Ocidente. fizemos petições, assinamos, e houve um pagamento de defensores que foram à Nigéria fazer a articulação da apelação no tribunal. A apelação dizia, direitos humanos, moral não pode ser punida, não tem sentido, convenção de Belém do Pará, crueldade, regras de toque, toda normativa internacional. Foi ao tribunal, alegação de direitos humanos, na Nigéria igual ao Brasil, entra no ouvido do juiz com um lado e sai pelo outro. Não fez sentido, não entra no sistema deles. No mapa mental do juiz, direitos humanos está fora. Ela foi confirmada a condenação. Último recurso, tem o novo personagem. Olha a diferença do personagem. Tem um advogado novo que conhecia como os juízes pensavam. O que ele foi? Ele foi no livro sagrado. O livro sagrado do profeta Maomé e achou uma sura, que é um pedacinho do livro. Lá na sura dizia o seguinte, a semente do homem pode entrar no ventre da mulher e fecundar em até três anos. É possível um espermatozoide fecundar em três anos? É? Se for filho do barriquelo, talvez não. Procurando três anos o óculos. Mas se não for filho do barriquelo, não dá. O barriquelo, o espermatozoide, dura 48 horas. Não tem saída. Não tem como. Aí o pessoal ocidental diz assim, mas tu está louco. Ele diz assim, eu coloco tudo o que vocês quiserem, toda normativa internacional, todos os direitos humanos que vocês quiserem. Deixa eu colocar isso aqui também. Aí ele colocou, a Corte Suprema disse, como o casamento anterior não tinha decorrido três anos, não podia se afirmar que era filho do anterior marido, mas também não podia se excluir. Ela foi absorvida pela dúvida. Mas não tem sentido. Não tem sentido como boa parte das decisões dos juízes. Embora se defenda que a racionalidade preside as audiências, preside as decisões, nós somos tomados, no que se refere à convicção, pelas razões mais malucas do mundo. Pelas razões mais malucas do mundo. Quantas vezes vocês já se colocaram como defensores, estão ali na audiência e de repente se convencem, não se convencem mais, já não mudou de lado, já não mudou de lado. Acontece isso conosco também. Só que isso, que é uma atividade mental de ocupar muito tempo, de refletir, hoje em dia é substituída por aquilo que a psicologia cognitiva de alguma maneira trabalha como sistema S1 e sistema S2. Não vou ter a possibilidade de aprofundar isso com vocês, mas o Daniel Kahneman, que foi primeiro Nobel de Economia em 2004, que é um psicólogo do livro de vista, que eu não subscrevo todas as ideias dele, mas ele faz uma distinção que me parece interessante. Ele faz, a nossa cabeça funcionaria por dois sistemas, o sistema S1 e o sistema S2. O S1 é o automático, intuitivo, nós respondemos de maneira automática. E o segundo é um sistema reflexivo, demorado, que consome energia nossa. O que isso tem a ver com o direito? Isso tem a ver com o seguinte, ele começou a mostrar, por exemplo, quando a gente vai aprender a dirigir. Eu aprendi a dirigir, tem bastante gente nova aqui, vai aprender a dirigir, aí passa a marcha, olha nos carros, olha a embreagem, vai, faz tudo prestando atenção. Depois de um certo tempo, tu começa a fazer no automático e hoje tu responde no WhatsApp, está dirigindo o carro e está ali dirigindo no WhatsApp, respondendo, fazendo diálogo. Tu passasse do sistema S1, do sistema S2, que é o sistema demorado, reflexivo, que presta atenção, do sistema S1. Ok. O que isso tem a ver? Eles foram estudar os juízes israelenses. Os juízes israelenses de verdade, que analisam a progressão do regime. Estudaram oito juízes no período das oito da manhã à noite e das duas às seis, como eles trabalham. Porque eles queriam saber como o juiz decidiu. Entrevistaram os juízes anteriormente, decidimos conforme a legalidade. Nós pegamos o critério objetivo, tem quantidade de pena comprida, sim, objetivamente, dá para progredir. O critério subjetivo, analisar relatórios, entrevistas, aparelhos psicológicos, histórico do condenado. Isso. Maravilha, como qualquer juiz diria. Agora, os fatores reais de decisão que eles descobriram, que durante os 55 dias que eles analisaram, o juiz, perdão, eles analisaram esses juízes, melhor que você é da frente, eles analisaram o juiz decidindo, eles verificaram um novo padrão. das oito da manhã às oito e trinta e das duas da tarde às duas e trinta, o padrão de deferimento era de 95%. Quinze para o meio-dia, quinze para as seis, beirava zero. O que é o resultado da conclusão? Juiz com fome, cansado, indefere, espaço. Quinze para as sete da tarde, levanta a mão para pedir liberdade provisória, ah, quer liberdade, caraca, acabou a audiência, quer pedir liberdade, vai levar, bomba. o cara está cansado, o saco chega, tem que saber o momento de pedir. O cara chega hoje, eu quero chegar para a mulher hoje, vou pedir alguma coisa, vou pedir para ela para sair com os amigos à noite. Hoje tem congresso na defensoria, está todo mundo aí, quero sair sozinho, quando eu chego em casa, a mulher está, pô, deu tudo errado no trabalho, e vai pedir, espera para ver se mais tarde vai dar o momento certo, porque tem hora para pedir. Isso, tem hora para pedir. Vai dizer, ah, mas o cara tem que ser analisado objetivamente, isso é muito bonito, num país das maravilhas, num modelo poliana verde. Nós trabalhamos com sujeitos reais, sujeitos que têm problemas de hormonais, problemas de saúde. Pega um juiz com o regime, o mau amor dele, é desesperador, tu vai querer com ele com fome, querer que ele defira, ah, mas não pode ser assim, não poderia ser assim, mas é. Então, eu não estou dizendo para vocês que tem que aceitar isso de maneira passiva, eu estou dizendo que nós precisamos levar em consideração essa variável como nós fazemos os pedidos. Muito bem, isso não é alguma coisa que significa superar a teoria do direito, significa que nós temos que ser pessoas humanas como nós e vocês da defensoria. Tem dia que não está bom, tem dia que não está bom, tem dia que o juiz não está bom, tem dia que o defensor não está bom, que o promotor não está bom, e a gente tem que entender pela respiração depois de muito tempo. E nós jogamos jogos repetitivos, ou seja, como defensores de unidades, nós jogamos essa semana, semana que vem, então de alguma maneira nós começamos a entender como funciona às vezes ser cooperativo e não ser cooperativo, que tu vai ganhar ou não vai ganhar, ou tu vai de semana que vem se tu te expõe o tempo inteiro e vira perigoso. O promotor de justiça e o defensor para nós juízes é como sogra, que tem vontade de te livrar deles, mas tu não podes porque eles não estão morando na tua casa. Tem horas que tu queres te livrar do juiz e também não podes. Ele mora na tua casa, tu não tem como mandar embora a tua sogra. É uma convivência que é aquela convivência que tu, de alguma maneira, tem que tolerar. Então, quando eu falo de jogadores, eu tenho que falar não só do lugar do juiz, das suas funções, mas entender cada um deles. Se eu tenho um juiz que pensa que o processo penal tem como objeto a verdade real, que o modelo é inquisitório, eu tenho como estabelecer as expectativas de comportamento dele em relação às regras. Se ele usa um modelo condicional acusatório, eu tenho como buscar expectativas de comportamento dele em relação às regras. As regras do código do processo penal são as mesmas, a lei é a mesma, mas vocês verificarão aplicabilidades diferenciadas. Isso em todas as áreas. Então, não adianta estudar o código do processo penal. Eu tenho que saber qual é o livro sagrado do juiz. Eu, quando eu tenho, quando o livro sagrado do juiz, em relação ao primeiro grau e ao segundo grau, eu tenho dado aula para os alunos e tenho insistido em uma coisa para eles. O jogo do processo penal, como em qualquer jogo, tem o primeiro tempo, às 45, e o segundo tempo vai ao tribunal. Como é que eu posso fazer o discurso que o tribunal ouça se eu não sei quem está prevendo? Então, eu tenho dito para os alunos agora no escritório modelo, entrar com a comandada de segurança para trancar o processo, não ser trancação, se trancar o processo. entra com a comandada de segurança, cabe? Não cabe. O relator fica faceiro da vida, que vai interferir inicial, mas está prevendo. Ok? Eu não entrei, eu não caí na tentação de entrar com a biascópica para o processo de impugnação penal, porque muitas vezes o cara larga condenado já no HC. Principalmente no tribunal nosso, como no tribunal de Santa Catarina, que é extremamente reacionário com os referentes do penal. Condena no HC. Condena no HC. Então, é arriscado. É arriscado. Eles condenam no HC, está subjetivamente provado que foi ele mesmo, e pega a fundamentação e passa a aplicar a pena. De alguma maneira, é arriscado. É arriscado. Aqui, aqui tem inventado o tal do princípio da confiança do juiz. É uma reele de bolso. Porque assim, quando tu não sabe se vai deferir ou não vai deferir, tu quer fugir da discussão, é assim, tu quer te separar, não quer te separar aqui, vai fazer, faz a unha. Faz a unha. Porque tu resolve um problema complexo, um problema simples, que é a faça a unha. Na verdade, tu não enfrenta o problema. Dizer que o princípio da confiança do juiz é não enfrentar o problema. E aí eu fico perguntando, se tem uma confiança que eles defendem e desconfiam do juiz, né? Porque se eu confio quando eu mantenho a prisão, é que eu desconfio quando não vai. Aqui é até interessante, quando eu mantenho a prisão, o tribunal não solta. Porque é praticamente impossível. Chega uma prisão do Alexandre, eles mantêm. Ele não tem saída. O cara mantém, não dá, não se ajuda. Para o Alexandre deixar preso, a coisa não dá. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês? Eles entram comandados de segurança, não para ganhar, mas para saber que a Câmara está preventa, porque dependendo da Câmara que tiver preventa, é uma articulação diferente, são autores diferentes, são articulações diferenciadas. Eu mesmo, se eu sei que a Câmara está preventa, se eu puder usar, aqui nesse caso, eu digo assim, até o Tamásio concorda comigo. Eu odeio o Tamásio, mas até o Tamásio, não é um autor que eu tenha o respeito, cada um pensa como quer, mas se naquela Câmara o Tamásio é o autor eleito, eu vou procurar no livro sagrado, da Grimeira, para ver se eu consigo sustentar a decisão. Eu não posso falar, por exemplo, de Auri, de alguns autores, de Roxino, eu posso falar de Zafarone, é proibido, é sacrilégio, seria apenas, a decisão será reformada, eu não consigo colocar alguns autores, embora eu queira, porque lá, eles não conseguem ouvir. Então, eu vou articular estrategicamente, conforme possam ser feitos. daí que há as regras processuais, embora nós possamos estudar, elas variam conforme o jogo, o árbitro da partida. Por assim dizer, eu tenho uma aluna que veio fazer, é uma portuguesa que descobriu Florianópolis, eles podem fazer o último ano do curso fora, eles vieram fazer em Florianópolis, tem uma colônia portuguesa, eles não querem mais ir embora, não sei por que eles não querem mais ir embora daqui. E aí, ela gostava de processo penal, ela disse, professora, eu quero te dar processo penal, eu disse, tudo bem, tem uma escolha de processo penal e autores, eu disse, depende, tem um código de processo penal do Ministério Público, tem um código de processo penal dos defensores, assim, mas como? Leia, passei os livros para ela, ela disse, mas professora, isso é uma conemoração, se é um processo penal no Brasil, é um baile funk, cada um grita mais alto, é um baile funk, aí ela assim, mas como é que funciona? Eu disse, como é que funciona? Pegue uma tarde e vai ao fórum, tu vai ver, é um processo penal diferenciado, em cada unidade, o justiça, aqui, o processo penal é assim, mas isso pode, ele disse, não pode, não poderia, mas é, então, como é que se estuda? Eu disse, aí que está, por isso que nós, de alguma maneira, precisamos entender as expectativas, você pode fazer o que? Você pode querer enfrentar o juiz, a ideia é mostrar como é que é o seu tratamento injusto, mas tem um canal, tem no YouTube, tem meu blog, em vários lugares, bom, então não tem como passar o vídeo, mas o que vale a pena dizer para vocês é, você tem que entender as consequências, as consequências, que sentido, um bom jogo, quem joga xadrez sabe que quando sai com o cavalo para a direita, você fecha diversas possibilidades de jogo, isso faz com que você possa antecipar as jogadas, nós humanos, normais, conseguimos antecipar três jogadas, os bons jogadores xadrez antecipam oito, nove, dez, os caras são muito bons, o que eles fazem? Nós achamos bonito o cara jogar, quando ele fez, já antecipa as jogadas, e essa é a grande questão que nós aprendemos no processo de maneira geral, é entender o que o cara fez como antecipado, dia desses o cara fez uma denúncia na unidade do trabalho, nem gritando, o promotor, nem gritou assim, o sujeito tinha disfunção renal, disfunção renal, disfunção elétrica, na verdade, o cara teria manipulado uma menina a maior de idade contra a vontade dela na balada na noite, e aí o promotor já colocou em negrito que ele tem disfunção elétrica, aí o defensor veio e falou comigo assim, Alexandre, por que ele botou isso desse cara, cara pálida? Ele botou isso por quê? Porque ele já disse que ele estava querendo fechar a porta para não dizer que é tentativa de estupro. Como o cara não tinha capacidade elétrica, ele não quer deixar que você diga que foi uma tentativa de estupro, por isso isso. Aí ele disse, putz, é verdade. Então você pode, a partir das noções, antecipar quais seriam as jogadas e quais seriam os argumentos posteriores. Essa maneira de pensar, que é muito simples, não é nenhuma novidade, nós aprendemos no dia a dia, com prodefensores, com promotores, advogados, com estagiários, a gente aprende a funcionar. O que nós podemos estabelecer com a teoria dos jogos, são as estratégias como isso funciona de maneira geral. Vai funcionar? na próxima hora, o mundo é o que eu fiz. Olá? Toca a vista, por favor. É que... Você botar o microfone lá. Isso aqui, né? Ele fez um experimento com dois macacos-prego, que são palos de forma desigual. Os macacos gostam muito da uva. A uva é o alimento preferido deles. Daqui a uma prova também desigual. muito do pepino. Muito muito do pepino. E aí, esse experimento foi feito pelo cientista, né? Pra saber como ficava, qual era a reação deles quando eles eram palos. Desigualmente. O estudo consiste na cientista dar uma pedra pra ele, ele devolve a pedra e recebe com uma recompensa e o pepino eles gostam muito. O alimento. Olha aí. A imagem que você pode ver. O da esquerda vai receber o pepino e o da direita vai receber a uva. Nessa imagem paralisada. Agora vamos ver a reação deles. Ela deu a pedra, recebeu de volta, veio o pepino. Ela deu a pedra. Da direita, recebeu a pedra de volta, ela dá a uva. Aí ele veio, que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho, ele ganhou o pepino. Escuta. Ela pega uma pedra, ela pega uma pedra, ela pega uma pedra, ela pega uma pedra, aí ele vê se tem uma coisa amada, bate a pedra, exite, devolve, devolve e ganha o pepino. é bem coube, mas é bem coube, mas é bem coube. Ele tá ganhando a uva, pelo meu pé. Vamos lá, uva. Agora vamos passar esse vídeo para frente. Então, assim, isso é a sensação que eu tenho entre os defensores e as audiências, assim, o motor sendo tratado com uva e o carro sendo tratado com o bebê e o carro se segurando para fazer. Então, você tem duas maneiras, obrigado Fernando, ou tiro, porrada e bomba, se você bater de frente, vai levar tiro, porrada e bomba, ou de alguma maneira você ser inteligente, entender como pode contingenciar esse mecanismo. Mas me parece legal que eu sinto a angústia de vocês, defensoria em Santa Catarina tem se feito respeitar. No início era um pouco mais complicado, boa parte da defensoria em vocês, e hoje em dia tem sido muito inteligente nas suas estratégias, para poder enfrentar, porque é uma novidade em relação a Santa Catarina. Não só, né? De alguém que incomoda na busca da verdade e ela é sempre complicado, para quem acredita. Então, nós temos que pensar nas consequências, e as consequências são a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Como nós vamos fazer jogos repetitivos, a semana inteira, muitas vezes nós temos rivalidades que se afloram. Eu tenho um grande amigo que é um artista, um advogado de Salvador. O cara é bom no júri, ele fez curso de teatro, ele chora, ele é emotivo, ele é um cara que é um artista. Realmente ele é bom. O que ele fez? Ele ficou muito famoso no júri. Como ele ficou famoso no júri e conseguiu absorver, os promotores começaram a se unir. Porque assim, quando eles querem, eles viram institucional. Aí quando tem júri contra ele, eram 3-4. Os promotores que iam para mostrar a importância, e ele começou a perder. Porque aí os promotores vêm em 3-4, o júri fica impactado, afinal de contas, pô, o cara é tão perigoso, vem em 3-4, o promotor vem e tal. O que ele falou? O senhor, o que eu faço? Ele falou assim, joga, 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 como assim? Passa, só junta a procuração no dia do plenário. Junta a procuração no dia do plenário. Manda o outro fazer a primeira fase. Vamos ver se dá certo. Aí vai estar dois anos assim, ele chega no dia do jogo, no dia do plenário, junta a procuração, só eu vou fazer. Ele pegou, já promotou e pediu para adiar o jogo. E concordou com a soltura do plenário dele. Por quê? Porque tu está preparado para jogar, vai jogar tênis contra o teu amiguinho aqui, bate tênis aqui no final de semana, chega assim, gosta e a Federer vai jogar contigo. Porra, não, 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 não dá. É alguém que tu não está preparado. Na verdade, nós temos o quê? Que pensar nessa estratégia do jogo como alguma coisa que pode ter consequências. Aí o que o pessoal já começa a ficar com medo? Aquele advogado que ele substituiu, já começa a ser marcado para o próximo júri. No próximo júri, ele já não pode usar o mesmo advogado, porque aí tem problema, porque tem um bom advogado também para fazer audiência, instrução, juramento, para poder fazer perguntas, para poder saber, hoje em dia nós temos o quê? Aquilo que nós chamamos de doping processual. Leia a denúncia para o sujeito, ó, promotor, leia a denúncia. Leia a denúncia toda. E aí depois, no final, assim, o que o senhor sabe? Memória, teste de memória, o cara lá tem um dos, 24 petecas de cocaína, 24, droga, bola na expressão, o que o senhor sabe? Aí o policial vir, tinha 34 petecas de cocaína e 4,5. Bom, embora é boa, embora é ruim, é boa, mas e daí? Pergunta alguma coisa, mas o cara não sabe nada. O cara não sabe, não me recordo, não sei. Não me recordo, não sei. Isso é complicado, porque nós chamamos isso de qual é a cor do cavalo branco, Napoleão. Fernando, inclusive, meia botou na audiência. A Fernanda leu o livrinho, aí na audiência que ela fez, o promotor leu, induziu, induziu, ela insistia, batia, fazia tambores, tocava e promovia o juiz, indeferindo as questões dela. No final, a palavra policial, ela perguntou qual é a cor do cavalo branco, Napoleão. Policial branco. Aí ela disse, ó, é só, a memória dele é boa, é só pergunta, é só fazer a falsa pergunta, que isso é uma falsa pergunta, né? Eu já dou a resposta. Aí a pergunta do promotor, ele estava com a arma lá? Sim, era uma nova de bímetros? O que é isso? Isso é uma fraude, isso é um processo manipulado, porque você não está perguntando a pessoa, você está fingindo que ela responde a partir das perguntas. Só que às vezes a coisa sai pelo contrário. Tem um colega meu, o Fábio Padrão, fez uma audiência aqui, e muito rapidinho para vocês. Ele fez uma audiência, é o meu colega de graduação, e o caso é o seguinte, o cara foi preso com cocaína, maconha, balanço, precisão, celular, dinheiro. 33, o cara, tráfico, pesado. Não tem jeito. Ele foi contratado e disse para o cara, ó, o máximo que eu vou querer, que é factível, o parágrafo 4º, redução, tráfico privilegiado. Mais do que isso, está difícil. Não vou pedir a tua liberdade, porque o juiz não solta. Vai ficar ele tendo que indeferir, vai ficar puto, vai perder tempo indeferindo, não vou entrar com o HC para não arriscar, vamos ficar assim, vou acelerar para tocar a instrução logo à audiência. Ok. A audiência lá, primeira, terceira audiência da tarde, esperando, entra na audiência, promotor e o juiz, já ali, vários jogos, corridos, chega o patrão, o juiz, que é um juiz duro, mas é um juiz sério. Disse sim, não estou podendo conversar a audiência sem a presença do acusado, está preso até subir, ele cooperativamente, disse sim, o que ele faz? Ele arrola 100 testemunhas, para ouvir não, mas para ser cooperativo, tu vai ouvir todo mundo? Não, não vou ouvir não, ah, que bom, cooperativamente, tem alguma coisa para trocar, na verdade, não é nem para poder ouvir, ele quer trocar, porque se não tem nada para trocar, ele fica sem nada, o promotor também, pronto, não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir, tem alguma coisa para dar em troca, tu não queria. E aí, o primeiro testemunho, estou de acordo, beleza, eu policial, e lá, tinha droga, tinha cocaína, tinha dinheiro, tinha celular, todas as pessoas são tudo, uma zero para o ministério público, a cadeira para trás, beleza, ele pergunta o que? O que ele vai perguntar? Você já conhecia o, o acusado de rancinha, já era conhecido no bar, tinha alguma investigação? Não era formal, mas a gente já estava de olho negro, lá para pegar, ok? Assim, o segundo policial chega, começa a falar, nisso a escolta entra com preso, senta o cara lá, o patrão, vê que não é o cliente dele, e fica quieto, não perguntaram, a escola dentro ficou preso, ele falou, ok? Quando faz, o promotor olha, o policial descreve tudo bonitinho, vira para trás, diz, é ele? Claro, tem um cara algemado, de laranja, de dois caras, o policial olha assim, sim, era ele, ok, palavra defesa, o promotor joga a cadeira para trás, dois a zero, ele vira e diz, você já conhecia ele antes? ele já era conhecido no bar, tem uma investigação, ele vai lá, bota, acabou, levanta, o juiz, então precisa falar com ele, vamos fazer interrogatório, desconta, senta aqui, traz ele, aí a escolta olha, ih, trouxemos o policial, a escolta vai embora, isso é aqueles segundos, que ninguém sabe o que vai fazer, o promotor diz, eu quero ouvir de novo, eu disse, o juiz, não, não, o juiz que estava, um cara preso, uns que a série quebrou, não, 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 aqui, o senhor concordou, eu não vi, eu colocaria qualquer um ali, ah, mas foi induzido, não, não foi induzido, tem que reconhecer o cara, que prendeu, se coloca qualquer um aqui, ele reconheceu, não tem que sair, não vou fazer de novo, vou fazer interrogatório, o que o patrão fez, pelo amor de Deus, não fala nada, não entrega, silêncio absoluto, põe o luiz para a grava, na boca, por quê? Acusado, a gente quer se defender, e se enterra, não, a gente vem com umas histórias, mirabogantes, tem um quilo de maconha, e disse para mim assim, tem um quilo de maconha, aí no carro, aí disse assim, o que aconteceu, é que eu vinha dirigindo, aí de repente, o barulho no capô, aí, eu parei no carro, tinha droga do tubo, um quilo no chão, e disse assim, vai que passa o animal, vai que passa o que não é, assim, eu só me potei no carro, e fui levar para a polícia, tinha uma blitz, eu parei na blitz, entreguei a droga, eles me prenderam, doutor, de coisa, aí ele assim, eu assim só tenho essa história, ruim, não tem outra, nunca não tem, e a maior, eu caí, eu dava uma, eu dava uma, eu fui no avião, eu fui um disco voador, já estava perdido mesmo, eu não tinha muita, já estava para brincar, mas nesse caso, então, aos 47 segundos do tempo, o jogo virou, um processo que era, tipicamente perder, ele conseguiu virar, porque o juiz, por mais que seja duro, é um juiz sério, absorveu o sujeito, porque os acusados, a prova testemunhal, não teve condições de informar, por fim, então nós teríamos que pensar, as consequências, as consequências, e por fim, as recompensas, um defensor público, um promotor, um juiz, não ganham nada mais, por fazer uma audiência, nós ganhamos um, uma remuneração fixa, diferentemente, de um advogado privado, é melhor ou pior não, mas a forma de recompensa, pode mudar o resultado, eu faço audiências direto, com advogados, que recebem remuneração, que querem ouvir, testemunhas laboratórias, que não servem para nada, mas é a única maneira, dele parecer, que fez uma defesa, para a família, do acusado que pagou, então, como vocês também, arrolam testemunhas laboratórias, eu digo, vamos ouvir, porque se fosse, eu também tinha que arrolar, porque parece, que não fez nada, senão arrolar, testemunhas laboratórias, eu não ouvi uma, o resto eu dispenso, eu falo a frente do acusado, ela não precisa, já sei que tu é gente boa, tá, beleza, maravilha, então você, de alguma maneira, tem que entender, como funciona, a recompensa, se eu for, se eu sou um, um cível, para estudar hoje, a gente estuda teoria dos jogos, para fazer mediação, conciliação, um advogado, recebe por mês, meio salário mínimo, outro recebeu, 10 mil na largada, o que recebeu por mês, não tem interesse, fazer conciliação, e não está no objeto, da conciliação, não posso fixar no objeto, eu tenho que entender, as recompensas, dos intervenientes do processo, o que cada um ganha, em relação a isso, com os defensores, com os promotores, fundamentalmente promotores, o que que ganha, se nós adiarmos uma audiência, o que cada um ganha, só mais uma audiência no futuro, então você pode jogar com isso, e a clima joga muito bem, pedindo uma barganhazinha, na pera, para não ter que fazer, para a próxima audiência, o que que é, um ganho absoluto, uma absorção, não é um ganho relativo, mas é um ganho relativo, que é a expectativa de comportamento, que ela tem com um tribunal, que é extremamente reacionário, ela faz com que, possa o acusado, ter uma pena muito menor, do que teria, com aquela situação processual, e com a comportança dele, e fato, o que que se você joga, você joga com as expectativas, de comportamento no futuro, e com as possibilidades reais, eu, escrevi, e digo que usar droga, é direito fundamental, o cara pode usar o que quiser, é direito fundamental, chega na audiência, eu vou comunicar, a minha vontade biológica, por isso, se o promotor, diz, olha, se os clássicos do 28, tem uma advertência, eu estou de acordo, tem droga, o promotor de defensoria concorda, eu vou bancar o jogo, para absorver o cara, para o promotor recorrer no 33, porque às vezes recorre, e o cara levar 5 anos nas costas, às vezes eu estou lá, o 28, o senhor está divertido, que usar droga faz mal, como também faz mal, ficar proibindo as coisas, aí, eu falo assim, não se entende muito, mas, ou seja, você se entender, a real lógica das recompensas, você pode ir adiante, com o tocante disso, para terminar, então, pessoal, e nós fazemos um pequeno debate, eu queria que vocês prestassem atenção, numa coisa aqui, e vocês me ajudariam, imensamente, se pudessem, me ajudar, eu queria que vocês pudessem, contassem para mim, quantas chances, does the team in white make? quantas chances, do time de branco, passou a bola? 13? 14? 12? Quem viu? 13? Quem viu 13? 13? Só tudo? 13 lá também, alguém viu 14? Alguém já conhecia o vídeo? Então, assim, quem viu 13? Viu um urso? Um urso aqui? Quantas vezes, o time de preto, passou a bola? Nós só conseguimos, focalizar, uma coisa, nós somos humanos, nós não conseguimos, precisar de ser um tudo, quando alguém, vem contar uma história, um processo muito redondo, igual o marido, que apontou na noite anterior, chegou com uma história, muito redonda, ele dá para confirmar com uma amiga, e ele fala, tá, pode mudar com ele, que ele vai confirmar, quando a história é muito redonda, ela não é humana, ela é vontade, ninguém consegue contar uma história, esse vídeo na continuidade, olha só o vídeo, reparem agora, a resposta é 13, mas, você viu a moonwalking bear? que você vai contar, aí, aí, e aí, que você vai dizer, assim, tinha um, Eu disse, não, vamos fazer o contrário, quero fazer, botar na frente da outra pessoa, alguém está mentindo, alguém está mentindo, teve falso testemunho, por quê? Porque não viu o uso, como é que não viu o uso? Não viu o uso. Ou seja, você tem uma maneira de produzir prova hoje que é metrival. A aposta que nós fazemos no cérebro é metrival. Acreditar que nós vimos alguma coisa. Então nós podemos hoje ter muitas estratégias no que se refere à psicologia do testemunho que é estudada com pessoas sérias para desfazer as certezas que a maneira como nós produzimos prova se mostra. E nós temos algumas coisas mais legais. É o último mesmo para não mostrar o caráter humano. Todos nós estamos brigando agora para ter a audiência de apresentação mediada. Santa Catarina criou uma coisa. A audiência tem várias ações da Defensoria que conseguiram eliminar. Santa Catarina criou uma coisa, olha só, que estrusto que é Santa Catarina. Santa Catarina tem quatro várias criminais da capital. Eu sou do outro lado, uma delas. Já repararam que incomoda. Então aqui eles criaram uma unidade de cooperação nas quatro para analisar os flagrantes e as cautelares todas para tirar a linha. Eu não tenho mais cautelares no alívio, mas cautelares não estão pensando nada. Criaram uma figura de um juiz cooperador. Operador, com quem? Tem os autos, tem todas as reuniões. É um pedido expresso do Ministério da Produção da Catarina. Então, digo isso, está gravado, porque a gente tem dois meses de dia que eu mostro o áudio. Aí eu vou ficar bem ruim. E a audiência de apresentação nesse vídeo é bem legal porque mostra o caráter humano. A Penélope Souto é aquela menina que está presa lá e aquele é o juiz da audiência. Lá nos Estados Unidos a audiência de apresentação é formulada por videoconferência. Na audiência de apresentação é o defensor e o promotor. Olha o que acontece. A Penélope Souto é um juiz. Sim. A Comunidade Souto é um juiz porque? A Proximadamente uns 25 dias a cada semana. Ok. E você tem uma parte de uma casa, uma motora, uma cará. Helica conta, significantia, uma motora de juiz. Sim. E o que você tem? Sim. Eu tenho um muito de juiz, alright? Ou seja, mesmo? Go ahead. O que você diz que seu joelho é por? Se não é uma brincadeira, você não está em clube agora. Ok, mas... Você não está em clube, estamos em sinceros. Eu estou em sincero, você está me lento. Você está me lento, eu me lento. Você está me lento, eu me lento. É tudo bem, mas quanto seu joelho é por? É custa muita dinheiro. Como o que? como Rick Ross é worth o dinheiro você teve algum tipo de droga durante o último 24 horas? na verdade não na verdade não? eu vou fazer isso fácil eu vou fazer isso não, não, eu não vou apontar você porque você tem uma quantidade de substancial de manhã de manhã de manhã de manhã de manhã você pode ir e vender sua manhã de 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 manhã não vai ter no P.D.S. ok, R$5,000 no count 1 e o restos de R.O.R R$5,000 R$5,000 R$2,000 R$5,000 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 por hora de ver R$5,000 R$5,000 R$2,000 R$5,000 R$5,000 R$6,000 e referi a divisão 51. Bye-bye. Adios. Come back, ma'am. Come back. Come back. Give me the paper again. Come on, we'll read $10,000. Are you serious? I am serious. Have yours. Come back again. Come back again. Bring it back again. I believe I heard you say to... I believe I heard you say to... I believe you said... Did you say that? Yes, sir. Oh, you didn't say that? I find you direct criminal contempt. 30 days and become a judge. Está certo, está errado. O juiz... Aqui eu não estou defendendo nem criticando. O que eu estou dizendo para vocês é que o juiz é humano. Então, ele fica... Tocado, ele vem, bateu de frente e tira o porrada de bomba mesmo. Essa menina não tinha atuação. Depois a defensoria entrou nesse caso, foi reduzida a confiança para 5 mil e o juiz foi processado porque a decisão dele foi tomada por uma questão extremamente particular. Mas isso acontece... Aqui estava gravado, foi a sorte dela. Se não tivesse gravado, talvez permanecesse em 10 mil e fosse, qualquer alegação da defesa fosse tida como alguma coisa da ordem do fantasioso. Então, pessoal, para terminar a nossa fala, o que eu vou dizer é que eu tomando os pontos. Se nós pudermos monitorar todas as nossas relações a partir dessas quatro categorias, nós podemos ter mais expectativas de comportamento, mais efetivas. Nós podemos entender isso, entender como a coisa funciona. Se nós pensarmos que no S1, aquele sistema intuitivo, é o sistema que acontece. Quantas vezes nós estamos fazendo audiência lá, estamos pensando, putz, será que vai dar tempo de ir ao banco? Será que vai dar tempo de fazer, putz, tem aquele braço hoje? Ele está ali presente na audiência. Isso acontece conosco, imagina, nós juízes, eu estou há 16 anos na magistratura, fazendo isso o dia inteiro. Hoje eu tenho que me tomar policial para estar prestando atenção nas coisas. Eles têm que chamar a atenção realmente do juiz, para ele estar prestando atenção, porque aquilo vai funcionando de uma maneira intuitiva. Está certo ou errado? Está errado. Mas nós não podemos ficar também com uma pola de chinelo ali, batendo palmas, e algumas vezes tem que chamar a atenção daqueles que nós precisamos dar atenção. E o juiz faz regras de bolso. Por exemplo, aquele que é encontrado com a prova, inverte-se o ônus dela. Isso é uma fraude teórica. Isso é um paralogismo, mas é uma regra de bolso. Os juízes usam outra. O depoimento policial vale. Por quê? É para evitar discutir se tem, se ele é coerente, se ele é acreditável. Você usa uma regra de bolso, aquela de fazer a unha, que não sabe se vai separar, arranja outra coisa para fazer a unha, não enfrenta o problema, não enfrenta o problema, exato. A prova de ser unha vale. Em crimes sexuais, a palavra da vítima tem grande peso. Você evita discutir o conteúdo, cria uma regra de bolso. E é isso que tem que se mostrar, que isso é uma regra de bolso, é uma fraude. Você não evita entrar na discussão para poder tangenciá-la enfrentando. Isso nós chamamos de regra de bolso. O que vão sendo enfrentadas? Ah, o Ministério Público tem direito a acusar, não pode rejeitar a denúncia, tem um duro para a sociedade, um juro em duro para a sociedade. São as máximas da experiência que são construídas para facilitar a vida dos juízes, que evitam decisão, mas que são em nosso dia a dia. Isso acontece no cívico, na família, em qualquer lugar. E nós podemos, quem sabe, entender por essa via. Tem solução para isso? A solução é entender que o processo é bem humano. Eu trabalho a decisão com diversas variáveis, dentre elas há uma variável escalarique, outra variável criminológica. Ou seja, você vai lidar com um juiz que você tem que entender o mapa mental. Seria muito legal se você pudesse levar um pendrive democrático, enfiar no ouvido do juiz e baixar os arquivos para que ele seja democrático. Mas às vezes ele pode ser um imbecil, um reacionário, qualquer coisa. E você faz o quê? Você não tem como mudar o juiz. Ou você joga o jogo para tentar convencer aquela pessoa, ou não dá. Quantas vezes o cara sai na noite, aí o pessoal que é solteiro, já aconteceu na minha época, sai com a cria, de repente, com um buri, tanto faz, aí tu sai na noite e joga. Nossa, nossa, assim você me mata. Tu olha para ela assim, quanto é que vale a pena. Vou falar mal do Michel Teló, vou sorrir, dizendo até vou balançar um corpinho assim. Assim você me mata. Dependendo do que eu quero com ela, tem que ter uma atitude em relação àquilo. Mas o limite é um limite ético. O que é o limite ético? E até isso eu fiz uma audiência com uma advogada que também tinha lido um livro, e se empolgou, porque ele se empolga, né? Estudante é uma raça desgraçada, que é um estagiário. Aí ele se empolgou, ela se empolgou e disse assim, os advogados não fazem nenhuma pergunta, Alexandre. Porque ela não é bonita, ela é linda. Ela é uma advogada que ela não anda, ela diz, ela é linda, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E ela chegou, era assistente de acusação. Três advogados de defesa. Três advogados. Três acusados. Ela disse, amanhã ninguém fará pergunta. Eu disse, como? Espera. A audiência era às duas horas. Ela chegou às duas. Ela não chegou às cinco para as duas, nem às duas. Às duas horas, ela abriu a porta, saiu da audiência, balançou o cabelo, os três advogados olharam para a porta, parecia fim de faroés, quando havia o salão, abriu o salão, todo mundo parou, cinco segundos, ela entrou desfilando, passou a levar fogo, fogo vermelho, aí ela botou a levar fogo e saiu na mesa, dobrou as pernas, balançou o cabelo e estava com decote, que deixava dúvida se era a costura ou era alguma coisa a mais. Nenhum dos três advogados fez pergunta para nenhuma das três testemunhas. Os três, nela, focados. Ela ganhou o jogo, ganhou. A minha pergunta é se isso foi jogo, não, não. A gente só tem uma coisa que é o nosso nome. O Ardo leva o meu nome e o Moncapão leva o nome de vocês. Dependendo das nossas posturas, a gente ganha algumas coisas. Ah, significa empatrulhar a roupa que a pessoa vai. Não, mas quando você usa deliberadamente com a finalidade, a coisa pode ter ganho aquele jogo. Mas a credibilidade que, de alguma maneira, permanece em relação ao ano. Não estou dizendo que as pessoas não possam usar a roupa que quiserem. Estou dizendo que aquela estratégia foi uma estratégia mesmo. Depois do promotor fez as alegações finais, eu tive que levar o processo concluso, porque eu também não percebi essa nenhuma parte da coisa. Eu confesso que não sei que é sim, mas tem a gente durante a audiência toda. Mas essa é a limite ético, que não significa reprovar umas pessoas que nunca não iriam dirigir andar, mas às vezes as estratégias que são usadas para finalidades específicas. Daí que eu tenho trabalhado o processo como jogo, um processo em que não significa somente azar, mas também tem um coeficiente de azar, que é um coeficiente de sorte, cair para uma unidade, cair para outra unidade, um dia que o juiz está de férias, outro juiz vem. Ou seja, o jogo acontece em três níveis, um nível normativo, um nível dos personagens, e um nível do jogo. Aquele jogo pode ser diferente como foi Internacional 5, Chapecoense, Internacional 0, Chapecoense 5, ou seja, aquele jogo vira aos 47 segundos do tempo. Daí é legal. Daí que você está lá bem vibrando, que um embargo, declara um embargo de infringência, quatro a três, lá aos 47 segundos do tempo, tem adrenalina, tem emoção, e vocês como defensores podem fazer o quê? As estratégias, pensar as antecipações de sentido, isso é muito legal. Não é nenhuma novidade, é só uma estratégia que pode ser modulada. Como assim? na Teoria dos Jogos nós vamos trabalhar com dilemas, nós vamos trabalhar com algumas metodologias, algumas estratégias que vocês, quem sabe, possam ajudar. Ficou curioso, tem um site, um chamado www.teoriodosjogos.net, tem o meu blog, também tem muita coisa, para que vocês possam entender. E, se eu saio aqui, eu quero fugir, eu quero ser preso aqui nessa sala, nessa sala, eu tenho que fugir. Qual o caminho mais próximo? Sair por lá, ou sair por aqui? Aqui seria o caminho mais perto. Se a polícia está chegando, ela também pode imaginar que é o caminho mais perto. Se eu faço o óbvio, ele pode achar que eu faço o óbvio. Só que ele também pode achar, ele não vai fugir por aqui, porque ele vai saber que eu vou estar esperando lá de fora, no único policial. Então ele vai fugir por um caminho mais longo. Nós temos sempre o quê? Um dilema, porque as estratégias dominantes, normalmente, são desesperadas pela parte contrária. e antecipar o sentido em alguma coisa que nós podemos fazer com um blefe, com um trunfo, com jogadas que de alguma maneira não serão listas, mas são jogadas permitidas no processo penal, fundamentalmente, se nós entendemos quem são os jogadores, quais são as recompensas que ele tem em cada processo. Convenci o promotor a ser minimalista, porque eles têm muita audiência, eu disse, é só denunciar menos que tem menos audiência. Quem é que eu posso? seja minimalista, usa vagatela, usa insignificância. É verdade, porque qual é a recompensa dele? Não tem tanta audiência, ele só basta ser minimalista. Ele poderia convencê-lo, dizendo, teria que pegar a última raça, que tem safarão, como é que eu convenço o promotor que não tem que condenar na multa? Dá muito trabalho para cobrar. É um argumento que acaba de ouvir. Ou seja, não é um argumento que eles levam. E aí, nós podemos jogar um limite ético com as pessoas e de alguma maneira eu trabalho no processo penal, eu sou um cara que não acredita no sistema penal, eu acho que o direito penal não serve para muita coisa, eu não sou um abolicionista, eu sou um normalista. E eu trabalho no direito penal tentando tirar o máximo de gente que eu posso. Às vezes não dá, às vezes o cara não se ajuda. Às vezes o cara fez um furto, fez um furto aqui na hora do shopping com a camisa do Real Madrid, que camisa que ele vai na sala da audiência, a camisa do Real Madrid, ele vai, a camisa do Real Madrid. Ele não dá, o cara, o Real não se ajuda, como diz o Lênio, fica complicado. Mas a maioria dos casos é tentar tirar. E esse tentar tirar pressupõe uma atitude estratégica. Às vezes não dá para tirar todo mundo, às vezes não tem como tirar, mas quando eu posso, eu uso essa estratégia. Só que eu não posso falar, não posso superar os limites do jogo possível, senão eu sou excluído do jogo. Com isso, eu estava falando com meus filhos, eu estava ali com eles, que está tendo, vocês estavam passando uma reportagem na Rebelião, aí de Santa Catarina, aí ele disse assim para mim, papai, por que eles estão bravos? Sofia, a menina de 6 anos, contou assim para mim. Porque a mãe é juíza, o pai, a madrasta é juíza, o pai é juíza, eles nasceram já achando que tudo isso é normal, assim, eles vêm, aí ele disse assim para mim, a Sofia, assim para mim, papai, por que eles estão bravos? Tava esse negócio inventário de Santa Catarina, crime organizado, o crime organizado em Santa Catarina que está precisando fazer crimes para pagar produtos de limpeza na penitenciária e para pagar advogado. Eu disse, ah, é, tem gente que acredita em Santa Catarina, impressionante, na história contada. Aí ela sempre diz, papai, por que eles estão bravos? Tinha que estar passando uma rebelião, eu disse, é porque, porque, como é que eu vou explicar para mim, em 6 anos, eu disse, ah, Sofia, tem o quarto ali, quantas pessoas cabem? Cabem, tem uma cama, cabem, dá para dormir duas amiguinhas, duas, dá. Quantas amiguinhas você tem no colégio? Ela começou a dar os nomes são nove. Dá para trazer as nove amiguinhas e colocar ali? Ela disse, não, pois é, mais ou menos assim, estão bravos, pode escolar, onde cabem dois, tem nove, tem uma portaria de execução que divulgou a segunda, além de Newton, que diz que os corpos não podem ocupar, mas não dá espaço. Ela não entendeu essa parte, mas pula, já foi. Aí, ela disse assim, tá, pai, não tem lei, porque eles já cresceram, tem a lei 7.210, como ela disse que tem 20 anos agora, a lei de execução penal, e a lei não deixa, não proíbe isso, proíbe, tem o artigo 42 que estabelece, não tem até o tamanho da certa, e ela assim, mas não tem um juiz? É, aí ela assim, é, tem juiz, tem um juiz, então vem o beck-artners lá no outro cano, não parada assim, entendeu? E ela é fulpe, ela não ir nem, vai até o fim, ela olhou para mim, disse assim, pai, e o juiz deixa isso acontecer, eu disse, é, pois é, é, é difícil, mas o juiz deixa isso acontecer, é, subindo, o juiz deixa isso acontecer, não podia deixar, mas deixa, e ela assim, e não tem vergonha, papai, e não tem vergonha, mas disse, sua filha, boa parte do juiz do Brasil, não tem vergonha, então assim, para entender hoje, talvez uma leitura, um enxema, da realidade que possa ser interessante, depois nós estamos defendendo aqui, da Paula Enquadrinha, nós vamos defender assim, uma chicotada no mês de pena, aí o cara disse assim, como isso, isso é desumano, isso é desumano, é deixar o cara preso, dá a opção para o cara, dá uma chicotada, porque a população fica gosa, vende-se um comercial para a população, dá uma chicotada no mês de pena, vamos ver se o cara não aceita, aí o cara disse, mas isso é desumano, desumano, é deixar o cara preso lá, estou levando ao extremo, não estou defendendo seriamente, o cara leva uma chicotada, isso é, levanta a plaquinha, isso é metáfora, mas para dizer que hoje, a gente está, quase, simples, não, eu só falei isso, porque às vezes, os caras no Facebook impressionam, a gente fala assim, ah, o cara entendeu bem, então, deixa claro, que a gente está brincando com isso, para dizer, pô, o cara vai, faz uma enquete, o cara quer levar a chicotada, para trocar por um mês de pena, mas aí o cara disse, não, é ser desumano, desumano é deixar o sujeito lá, de alguma maneira, a gente tem trabalhado com isso, espero que vocês tenham se interessado pelos jogos, o Elonde, teve lá em Goiás, teve em Minas Gerais, teve no Maranhão, falando sobre isso, não significa, concordar com juízes, significa, nós vamos entender, nós não podemos tirar a nossa sogra de casa, a vontade não falta de matar velha, mas nós temos que conviver com ela, vocês têm essa convivência com o Osco, nós temos a convivência com vocês, nós não podemos mudar as pessoas, o mais que nós queiramos que eles sejam democráticos, ou pensam em direito de tal ou tal maneira, nós não podemos fazer, como enfrentar isso, o limite é, é a proposta que a teoria dos jogos faz, e que está aqui, depois eu brinquei, escrevi esse livrinho agora também, que é em dúvida pro réu, só que réu é com H, H-E-L, é L, é em dúvida pro réu, brincando sobre essas regras de bolsa, que na verdade tem isso, e sobre a cultura do horror, é tiro, porra, o direito penal, que fiz com a bolsa de opinião, no Porto Alegre, que nós trabalhamos o quê? Que a população quer o horror, que é, de fato, a massa continua querendo, e isso é propiciado pelo sistema de controle social. Só muito obrigado a vocês, tenham os meus contatos, meu Facebook, meu design link, sou muito grato, mais uma vez, obrigado. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti